Rebola e, dançando com a mão no pescocinho Rebola e, cantando bem alto com o marquinho Rebola e, dançando com a mão no pescocinho Rebola e, cantando bem alto com o marquinho O gaúga, o gaúga, cadê a popozuda? Eta, 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 tá ali naquela treta O gaúga, o gaúga, cadê a popozuda? Eta, 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 aonde que é a treta? Então, então tá Tá tranquilidade, ela faz a galera ficar maluca com o seu dedinho na boca Requebe com a mão na cintura, bota, bota, bota Vem devagar e, se não te machuca, a mão no joelho e no pescocinho Faz uga, uga, bota, bota, bota Vem devagar e, se não te machuca, a mão no joelho e no pescocinho Faz uga, uga Rebola e, dançando com a mão no pescocinho Rebola e, cantando bem alto com o marquinho Rebola e, dançando com a mão no pescocinho Rebola e, cantando bem alto com o marquinho Fuga, uga, uga, cadê a popozuda? Eta, 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 tá ali naquela treta Fuga, uga, uga, cadê a popozuda? Eta, 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 aonde que é a treta? Então, então tá A tranquilidade, ela faz a galera ficar maluca Com o seu dedinho na boca Com a mão na cintura, bota, bota, bota Vem devagarinho se não te machuca A mão no joelho e no pescoço e faz Fuga, uga, bota, bota, bota Vem devagarinho se não te machuca A mão no joelho e no pescoço e faz Fuga Rebola, ea Rebola, ea Cantando, bem alto com o Marquinho Rebola, ea Rebola, ea Cantando, bem alto com o Marquinho Assim, uga, uga, uga Eta, eta, eta Uga, uga, uga Eta, eta, eta Aonde que é a treta?